Como o Igor falou, jogo difícil, é onde a gente devia ter ganhado, dava para ter ganhado, né? Me sinto honrado, graças a Deus pude entrar, mudar do jogo, mas felizmente saímos com o resultado negativo. Bola para frente e domingo que vem não tem mais. O time deles é uma excelente equipe mesmo, mas temos que trabalhar mais, ficar bem mais firme, concentrado e parar de tomar um pouco de gol besta. Isso está prejudicando a gente equipe. Nosso time é bom, mas Deus quiser, na próxima partida vamos focar na semana e conseguir os três pontos que Deus quiser. Eu nem imagino, na verdade, porque eu concentro na semana bastante, quando eu estou fora do jogo, é ruim ficar fora, mas concentro o que eu devo fazer. Eu pego na minha cabeça, pego os pontos flacos deles e aproveito as oportunidades para tentar fazer os gols. Agradecer, né? Felizmente saímos com o resultado negativo, mas se eles não desanimarmos que estamos junto com eles, precisamos do apoio deles para conquistar coisas boas.